Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Esse daqui é o DJ Lucas e L, mulher Respeito, é na régua do Mandela E se eu só late, eu, caralho, só lança braba Mete a piroca aqui dentro de mim, não tira de dentro de jeito nenhum Depois de comer me achota, vou sentar um pouquinho pra tu Mete a piroca aqui dentro de mim, não tira de dentro de jeito nenhum Depois de comer me achota, vou sentar um pouquinho pra tu Mete a piroca aqui dentro de mim, não tira de dentro de jeito nenhum Depois de comer me achota, vou sentar um pouquinho pra tu Vai, 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 acaba com o pai Vai, 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 acaba com o pai Depois de comer me achota, vou sentar um pouquinho pra tu Acaba, acaba, acaba com o pai Acaba, acaba com o pai Depois de comer me achota, vou sentar um pouquinho pra tu Acaba, acaba, acaba com o pai Acaba, acaba com o pai Mete a piroca aqui dentro de mim, não tira de dentro de jeito nenhum Depois de comer me achota, vou sentar um pouquinho pra tu Acaba, acaba, acaba com o pai Acaba, acaba, acaba com o pai Acaba, acaba, acaba com o pai Vai, 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 vai Esse daqui é o DJ Lucas e L, mulher Respeito, é na régua do Mandela Esse é o Salatinho, caralho, só lançar braba Esse daqui é o DJ Lucas e L, mulher Respeito, é na régua do Mandela Caralho, só lançar braba